Olá, eu sou a Alexandra, faço parte do 15 de Outubro, plataforma 15 de Outubro, e quanto ao governo que temos atualmente, eu acho que já perdeu, se é que alguma vez teve alguma legitimidade para governar e para impor medidas desta natureza, para já porque elas não foram anunciadas durante a campanha eleitoral e depois porque vão contra não sei quantos artigos da Constituição portuguesa, que são garantidos direitos dos trabalhadores e das pessoas enquanto tal, que estão a ser absolutamente pisados e retirados e suspensos, neste momento acho que a democracia está a ser suspensa em nome de ideais meramente financeiros e eu acho que o povo tem que lutar contra isso e tem que impor a sua vontade novamente.